Faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. O Sr. Secretário de Estado disse-nos aqui absolutamente ninguém vai ser despedido. A primeira pergunta é como compatibiliza isto com a Lei de 2008 que sabe bem que passado um ano estes trabalhadores em requalificação podem ser despedidos e vão ser despedidos. Porque os senhores têm aqui um propósito claríssimo. Há um pecado, um pertenso pecado original que estes trabalhadores da Segurança Social cometeram que é exatamente terem um salário um contrato e terem direitos. E por isso mesmo os senhores querem substituí-los por trabalhadores mais baratos e sem direitos. E essa é a verdadeira questão porque senão, Sr. Secretário de Estado não teria acontecido o que está a acontecer em Braga no mesmo dia que os trabalhadores que vão ser dispensados se manifestavam decorriu uma ação de formação exatamente para os mesmos lugares. Depois, Sr. Secretário de Estado pessoas com deficiência diz-nos o senhor são só 67. Curiosamente, são só 10%. Ou seja, são exatamente os 10% que o Governo é obrigado a ter da legislação em vigor da integração das pessoas com deficiência. É vergonhoso, Sr. Secretário de Estado. Onde vai pôr um telefonista deficiente visual? Vai requalificá-lo? Vai metê-lo aonde? Depois eu pergunto-lhe o que é que vai fazer em Braga a todos os assistentes operacionais ou a grande parte deles que têm funções de motoristas vão ficar sem motoristas em Braga vai colocá-los aonde? E é exatamente isto que o senhor tem a obrigação de dizer as pessoas estão a mais e vão ser colocadas aonde? Em primeiro lugar, não estão a mais porque se estivessem a mais os senhores não se socorriam de trabalho escravo que é aquilo que fazem na administração pública e na segurança social quando contratam contratos desemprego e inserção trabalho escravo trabalho sem direitos trabalho à borla em Setúbal há 79 e os senhores agora querem dizer que vão 89 para o desemprego esta é que é a grande verdade e é isso que o senhor não tem capacidade de aqui responder hoje. e aí e aí Obrigado.